Nisso tudo, vocês acreditam em um propósito de vida? A gente vem a este mundo já com um propósito determinado? É uma pergunta boa. Eu gosto desse silêncio, assim, quando vocês olham para o céu, pensam um pouquinho, esperando a luz brilhar. Eu tenho uma resposta rápida, porque o meu filho perguntou isso para mim. Ah, legal. Ele chegou um dia para mim e falou assim, Mãe, por que a gente nasce e está aqui no mundo? Ele tem sete anos. Eu olhei para ele, mas eu não titubeei. Eu falei, olha, filho, eu não sei os outros, mas eu nasci para ser tua mamãe. Ele gostou da resposta. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, a gente vem aqui para o mundo para evoluir, para crescer como ser humano, para ser uma alma mais iluminada. Para os relacionamentos que a gente constrói, que eu acho que isso que faz a vida valer a pena, a tua relação com teus filhos, com o teu cônjuge, com a tua família em geral, com teus amigos. Eu acho que a gente nunca ouviu falar de alguém no leito de morte se arrepender porque trabalhou pouco. A pessoa se arrepende porque não passou mais tempo com os filhos, a pessoa se arrepende porque não tratou a sua esposa, o seu marido melhor, a pessoa se arrepende por ter trabalhado demais. Então, eu acho que é grande, no meu caso, o que faz sentido para a minha vida é isso. É você ter bons relacionamentos, você semear coisas boas, você trazer o bem para quem está próximo. E se você conseguir ainda, para quem não está próximo, melhor ainda. Quanto mais você trouxer de coisa boa durante esse período de uma vida que é tão curta, passa tão rápido, né? Eu acho que isso que dá o sentido para a vida. No meu caso, eu acredito nisso. Então, esse seria o seu propósito de vida. Sim. Legal. É, eu não sei. Acho que não dá para dizer que eu nasci com isso, mas talvez foi uma coisa que foi meio desenvolvendo. Mas é a questão do compartilhar, do compartilhar conhecimento. Eu acho que me marcou muito, assim, em muitos momentos. Porque eu comecei a tocar como DJ, daí eu fundei uma escola, eu ajudei muitas pessoas a tocar, a ter a sua profissão. E é uma coisa que me gostava muito, assim. É legal, quando eu era DJ, a pessoa chegava, ah, pô, foi boa a tua apresentação, eu gostei, eu curti, me animei e tal. Mas quando eu chegava, alguém falava, nossa, agora eu virei DJ, agora eu estou tocando, tenho uma profissão, uma coisa a fazer. Eu falei, nossa, eu ajudei a pessoa a mover ela do ponto A para o ponto B. Muitas vezes as pessoas chegavam, ah, porque eu era tímido, eu não virei DJ, mas eu quebrei minha timidez, isso mudou e isso brilhava o meu olho. Então, eu senti muito dentro da escola, no blog que eu fazia. E eu continuo fazendo isso, compartilhando, que seja, às vezes, conhecimento no próprio vídeo ou apresentando esses personagens. Eu estou com o Mastermind agora também com outros criadores de conteúdo. E eu gosto muito desse do compartilhar, porque eu acho que quando você ensina, claro, você ajuda a transformar a pessoa, a mover do ponto A para o ponto B, mas também você aprende. Também é uma dinâmica que para você também preenche o teu vazio para muitas outras coisas. E eu acho que esse lado também de ser pai, de ter essa conexão, é uma coisa que também me transformou muito. E são pequenas coisas, às vezes o sorriso do teu filho, uma brincadeira que ele fala, uma coisa legal, uma apresentação que ele fez na escola, que você vê que foi uma coisa que fez diferença para ele, acho que marca muito, uma coisa muito gostosa, realmente. Agora a gente vai continuar no mesmo tema, só que eu vou fazer uma pergunta mais direta. Eu acredito que todos nós nascemos com um propósito de vida, e talvez o maior desafio que nós temos é encontrar e viver o propósito. Tem muita gente que encontra, mas não consegue vivê-lo. Porque quando fala de propósito, fala de algo extraordinário, mas nem sempre é fácil viver. É satisfatório, mas não é fácil vivê-lo. Existem pessoas que passam a vida toda, não conseguem encontrar, muito menos viver o propósito. Existem pessoas que só conseguem encontrar o propósito na velhice. Aí ele fala, poxa, foi tarde demais que eu encontrei o meu propósito, deveria ter encontrado mais cedo. E existem pessoas que têm a felicidade de encontrar o seu propósito cedo e vivê-lo. E eu chamo essas pessoas de aqueles que vivem uma vida plena, ou seja, ele é feliz de verdade. Mas felicidade de verdade as pessoas também associam muito ter. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, ela é feliz. Eu já discordo. Eu penso que a pessoa feliz de verdade é aquela que encontra e vive o seu propósito. Porque eu conheço gente que tem muito dinheiro, mas não é feliz. Isso é tão real que tem gente que se lança do último andar do prédio. Existem empresários, milionários de BMW que estão na Cracolândia, ali em Balneário, Camboriú, quem conhece um pouquinho daquela realidade, e também em São Paulo. Então a felicidade não está no muito que as pessoas têm. Em contrapartida, você vê pessoas simples. Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe não tem leitura nenhuma. Nenhuma. Ela até hoje assina com o dedão. Trouxe ela para Curitiba para viver aqui comigo. Ela falou, menino, aqui não dá para eu viver, não. Aí voltou para Porto Seguro, Bahia. Ela gosta de roça, gente. sítio, cuidar dos bichinhos, plantar e colher do fruto da terra. Que delícia. E ela é feliz naquilo ali. Existem pessoas que se tirar a simplicidade, a vida simples dela, da roça, do plantar, do colher, do cuidar dos bichos, elas não vivem, elas morrem. Pergunta para um nordestino qualquer que foi da roça mesmo, foi do negócio branco, se eles não sentem falta daquilo. Tem muita gente que quer fazer a vida hoje para voltar para aquilo, comprar um sítio, comprar uma chácara, comprar uma roça e viver a sua velhice naquilo lá. Por quê? Eles entendem que o propósito de vida deles é aquilo. Esse é o propósito de vida deles. Pergunta direta. Flávia, você vive o seu propósito de vida? Com certeza absoluta. Eu vivo 100%. É, eu não imaginava realmente essa coisa do realizar os sonhos, mas, sim, hoje eu acredito que eu vivo o meu propósito, que foi um propósito que, vamos dizer, talvez eu descobri tarde, mas que está aí, está presente e me motiva a fazer tudo o que a gente faz. E aí E aí